da rua Nürburgring, é isso mesmo, Nürburgring, é até uma pronúncia difícil, eu fico imaginando aí a dificuldade dos moradores que moram no entorno, principalmente na rua, de dizer eu moro lá na Nürburgring, manda correspondência lá pra nós. Mas não só essa dificuldade que o povo tá tendo aí, né Murilo? Quem tá acompanhando o nosso programa desde cedo, desde que começou, nós já tínhamos aqui falado que nós daríamos um pulo até o bairro Interlagos, região norte aqui de Cascavel, pra ouvir a comunidade, saber qual é o pedido, e aí você foi aí pra rua e pode mostrar agora pra gente, diga lá. O nome é difícil pra combinar com a situação aqui, né Valdinei? Nürburgring, pois é, os moradores têm pedido melhorias pra prefeitura pra transitar há bastante tempo, já que nada é feito por aqui, segundo os moradores, e pra ajudar os motoristas, os motociclistas, não têm contribuído pra deixar a via segura. Ó, a Nürburgring, Valdinei, ela é uma via, a principal, né, a preferencial, então vai e volta duas mãos, 40 km por hora, estão no meio do bairro aqui do Interlagos, e aí nós estamos aqui nesse cruzamento, por exemplo, que é um baita problema, Silverstone, que é essa daqui, que aí teria que parar pra fazer o contorno aqui, uma curva bem fechada, e ali embaixo tem a Avenida Luiz de Camões, que é onde fica o Colégio Estadual Jardim Interlagos, onde o movimento é grande nos horários de entrada e saída de alunos. Claro que fica um caos isso daqui nos horários de pico. Um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, a gente percebia uma movimentação maior de alunos por aqui, também mães, pais levando os filhos até a escola, mas, segundo os moradores, a alta velocidade aqui é constante, e nesses cruzamentos, nas outras ruas também, Valdinei, que também tem essas paralelas nesses cruzamentos mais fechados, também são palco pra acidentes, situações de risco bem grandes aí pros moradores e principalmente pras crianças, pros alunos. A gente até conversou com um morador que falou a respeito disso, que já pediu melhorias aí pra transitar, mas nada foi feito até então. Vamos acompanhar. A gente tá com um problema aqui há muitos anos, desde quando foi criado o loteamento, nós moramos bem numa curva aqui, e ela é uma curva muito fechada, entendeu? E aqui já aconteceu vários acidentes aqui, que não chegou a vir reportagem, não chegou a vir ambulância, não chegou a vir órgãos aqui, aí não foi noticiado, entendeu? E a gente tá pedindo pelo menos pra transitar passar aqui, colocar uma sinalização, colocar uma placa dizendo que tem uma curva, um limite de velocidade, colocar uma tartaruga no meio da rua pra pessoa fazer a curva mais tranquila, entendeu? Ou até então se puder fazer um binário aqui, fazer uma via só subindo, entendeu? Porque a descida que é o perigo, entendeu? O povo desce em alta velocidade aqui, em torno de umas três quadras até chegar mais ou menos na curva, e o povo desce a 100 por hora lá de cima, entendeu? A gente teme que até algum carro invada a nossa casa em qualquer momento, entendeu? E são vários pontos problemáticos aqui na região, né, Valdinei? Então a gente entrou em contato com a transitar pra tentar entender o que foi feito, o que tem de previsão pra ser feito por aqui, e a transitar informou por meio de nota que já recebeu sim as reclamações via ouvidoria, né, no 156, já está programado então nos próximos dias a sinalização com tachões aqui no local, pra evitar então o excesso de velocidade por parte dos motoristas e também vai reforçar a sinalização horizontal, como a gente percebe, na Silverstone ali não tem muita, não tem faixa de pedestre, a pintura está bem apagada, em outras ruas aqui, como a gente percebe nas imagens feitas pelo Rodrigo Lima também, a gente vê toda a movimentação que precisa, né, de atenção reforçada, porque os motoristas não respeitam esse limite de velocidade, é um equilíbrio que precisa ter, né, entre a prefeitura e os moradores, então vamos ver, né, a gente vai acompanhando um pouco mais de perto pra ver se essa, essa promessa aí da transitar de colocar mais sinalização por aqui, também esses tachões vão contribuir pro excesso de velocidade, os motoristas possam respeitar e a comunidade ficar um pouco mais segura, né, Valdinei? Perfeito, Murilo, ó, e a gente tá recebendo aqui a reivindicação de mais um morador aí, ó, o pessoal tá pedindo num outro ponto, inclusive dessa mesma rua, rapaz do céu, é, pedindo pra que algo seja feito também, a gente vai passar direitinho o endereço pra você, Murilo, e aí a equipe, podendo, acho que a gente tá com tempo, é possível vocês darem um giro aí, e assim que chegarem lá nesse outro ponto, pra acionar a gente aqui e mostrar também um outro ponto dessa rua, onde o povo tá pedindo auxílio, também tá com o mesmo problema, aguenta lá que a gente volta, tá, Murilo, procura esse ponto e assim que encontrar, nos avise, que nós vamos até você aí, pra mostrar então outra situação o pessoal ali da região norte tá enfrentando com relação ao trânsito, daqui a pouco ele volta. essa é a importância do jornalismo, do serviço comunitário, porque à medida que uma família relata um problema, conta uma história de uma dificuldade, a gente tem outras que estão acompanhando e fazem o mesmo, fazem o mesmo caminho, entram em contato com a gente aqui dizendo, olha, mas não é só essa vizinha não, aqui a situação tá sim, também preciso de ajuda, podem monitorar, podem acompanhar, e aí a gente, obviamente, fazendo parte, né, da nossa tarefa, da nossa missão, a gente faz isso com muita alegria, daqui a pouquinho o Murilo vai voltar aqui em...